Gata, vem cá, senta, quica gostoso, quero ver tu rebolar Fica feliz quando a fumaça sobe, numa penulti tudo se resolve Gata, vem cá, senta, quica gostoso, quero ver tu rebolar Fica feliz quando a fumaça sobe, numa penulti tudo se resolve Na minha vida, seja bem-vinda, olha no meu olho e vê como cê tá linda Nesse mundo não tem palavra que te defina Por dentro é tão mulher e por fora é tão menina Depois de um beijo, não consegui esquecer Como faz pra segurar essa barra, quer gostar de você Da minha vida, nunca se ausenta É suave, feito flor e ardida como pimenta Eu gosto disso, então entro no seu jogo Porque só acaba quando eu apago o seu fogo É história linda, de outro planeta É tipo Bonnie, Cláudio, Romeu e Julieta Tá segura comigo, não quer ficar distante Ela se apaixonou na minha cinturiga ignorante Quando tá bolada, eu faço um improviso E o meu dia melhora quando eu vejo teu sorriso Fica toda arrepiada quando eu digo que te quero Nós é um mais um, nunca é zero a zero Quando tá carente, ela sempre me liga Eu tô querendo te enforcar e nem tô falando de briga Eu tô pra colar num bar ou num baile de rua Talvez um vinho, um beck só observando a lua E o céu Quando nós tá à vontade, sabe, faço meu papel Amor, eu não dou falha Sei que cê me acompanha desde o tempo da batalha Sintonia a mil grau Muita conexão Tratando de love song, minha única inspiração Gata, vem cá Senta Quica gostoso, quero ver tu rebolar Fica feliz quando a fumaça sobe Numa pernoite tudo se resolve Gata, vem cá Senta Quica gostoso, quero ver tu rebolar Fica feliz quando a fumaça sobe Numa pernoite tudo se resolve Você me abala, eu sou seu revólver A luz apaga e nós dois se envolve Te dou prazer e você me devolve A melhor parte é não contar com a sorte E a diretriz que te observa, meu ego está presente Esperar o que dá vida, ou viver feliz contente Na mente lembranças quentes do mundo que só conspira contra Esquece tudo e pede um drink, põe na minha conta Quebra o que costa, ligar os bons momentos Nesse preciso eles se encontram Com só que abraço um mar, domingo de ponta a ponta Eu pergunto se tá pronto Você me diz que seja o pai na taça, tudo certo Que seja assim, não esteja fim Te ver sorrir me faz feliz E se seu sorriso acaba, o que será de mim? Deixe isso pra lá, eu não quero nem pensar Vamos ver o hoje enquanto amanhã não chegar Que com você eu posso até me importar Mas não deixo de bolar Um do bom só pra dar um dois Mesmo sem pressa, a vida vai passar E eu sou do que importa Com o que tá rolando entre nós dois Ando sem pressa, nem vem me meter essa O que pode ser feito agora Não deixa pra depois, trabalha por necessidade Mas não vou deixar minhas vontades morrer Só na saudade, porque eu não sou covarde Que conquistar já sabe o preço do merecer Desacredita com a discuta Mas é sofrendo pra crer Desacredita com a discuta Mas é sofrendo pra crer Gata, vem cá, senta Fica gostoso, quero ver tu rebolar Fica feliz quando a fumaça sobe Numa pernoite tudo se resolve Gata, vem cá, senta Gata, vem cá, senta Quica gostoso, quero ver tu rebolar Fica feliz quando a fumaça sobe Numa pernoite tudo se resolve Fica feliz quando a fumaça sobe Fica feliz quando a fumaça sobe